Fear Therapy. Você notou, inclusive, que o T é uma cruz invertida? Eu não tinha notado. Uau. Pesado, filho. Nome do servidor. Puta, será que eu vou ter que... Será que eu vou ter que censurar aqui? Censurar o quê? Ah, já chamamos que alguém tem esse jogo. Bora, bora. É verdade. Público Private. Máximo de jogadores. Anfitrião do jogo é o Host Game. Boa. Gostei, gostei. Pode entrar, Guinness. Será que eu tenho que te convidar? Cara, o jogo é bonitinho, mano. Hum. Eu entrei já. Ah, boa. Ok. Tá dando pra eu ver o má chegando? Espero que não. Mas por que que... Por que que tá abrindo essa porra aqui, mano? Por que que tá abrindo essa merda? Ah, porque eu piso aqui, é isso? Tá. Gabs, primeiramente. Por que que eu estou me movendo enquanto eu tava parado? Ué? O que que tá acontecendo? Guinness, olha pra mim. Não consigo. Nossa, o mouse não pode sair da tela, Gabs. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Esse jogo não fez isso. Não, não, não. Esse aqui não vai... Não, esse aqui não vai ser legal. Gabs, socorro. Eu não... Eu não... Gabs, por alguma razão tá aparecendo um monte de coisa na tela, eu não consigo... É porque você tá pisando no bagulho, mano. Ah, cara, que susto. Tá... Moleque, tem tanta dança, viado. Caio, esse jogo vai ser uma porra. Moleque, tem muita dança, mano. Nossa senhora, Gabs, olha pra mim rápido! RÁPIDO! Calma aí, calma aí. Caralho, mano, que jogo esquisito, mano. Tô te batendo palma aqui, ó. Caralho, tem diferente tipo de palma. Que porra de palma é essa? Palma no cu. Que isso, palma na xereca? Como é que eu vejo a palma na xereca? Mano, olha a palma na xereca aqui, velho! Caralho, eu vou ficar assustado. Que porra é essa, mano? Tô assustado, porra. Moleque, todo o foco do jogo foi pros caras colocar as danças, velho. Polegares pra baixo. Dê dislike nessa la... Sacanagem, velho, sacanagem. Palma na xereca. Bota palmas 11 aí, deixa eu ver a palma na xereca. Tem 71 danças, Guinas. 71 danças. Vou até morrer, porra. Caralho. Ela atravessa o chão, mano. E toma de número 71 aí, ó. Toma. Fonseca, valeu pelo Prime. 69, eu quero ver o 69. Caralho, ó. Pega, tá? Esse jogo vai ser interessante. Esse jogo vai ser interessante. Caralho, 68 ela lança o... Dançarina, hein? Ó, thriller. Ah não, não é thriller não, foda-se. Mas deve ter thriller. Cara, eu devia ter botado uma VED 80 anos dançando isso aqui. Ia ficar melhor ainda, velho. Ó, ó, ó. Foda-se a Deus, foda-se a Deus. Não, foda-se a Deus o caralho, ó a capoeira. Toma. Caralho, não tem como você andar, velho. Nem fudendo. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Tô adorando, amiga. Tô adorando, amiga. Tô adorando, amiga. Que isso? Que isso? E a dança 29? Gente do céu! O que você tá vendo aí? Que que foi? Mano, para de bater... Para de bater xereca, mano. Para de bater xereca. Um. Fica morto. Não dá para ficar morto. Vou morrer com você. Como é que eu saio? Ah, a capsula que saiu. Fica aí, fica aí. Fica morto, fica morto. Não dá para ficar morto. Vai lá, vai lá, vai lá. Digita aí. Faz morrer aí, faz morrer. Oh, meu Cristo. Olha lá, pera aí. Morrer. Ó, vou morrer. Morri, morri. Morri. E... Tá, vamos... Como é que começa aqui com esse jogo? O que tem que fazer, velho? Ah... Não sei. Tem um bagulho aqui, ó. Selecionar mapa. Dar pronto. Seu esquadrão, tá. Quem? Na mansão? No castelo ou no asilo? Ah, que se foda. Eu nunca joguei essa merda, porra. Foda-se, então. Vou na mansão. Bora. Dá red aí, dá red aí. Já não dei? Preparar. Ah, não, pera. Red... Preparar é red, né? Caralho. Nossa, esse jogo vai ser bom. Esse jogo vai ser bom, moleque. Obrigado, Ju! Caralho! Quero quebrar a boca, narrador merda. Tá... Isso aqui é o que? Essa porra? Tá, olha pra mim. Ficou olhando pra mim? Vem cá. Agora... Fica... Fica apertando repetidamente o botão direito do seu mouse. Ok, nice! Começamos bem. Ô Guinness. Faz isso aí. Faz isso aí comigo. Pera aí. Ok. 3, 2, 1. Ah, não, pera. Esquece. Não dá pra fazer. Não dá pra dançar aqui, velho. Ah, não dá? Não dá. Não dá pra fazer aquelas danças aqui. Ah, olha aqui, ó. Fiquei triste, ó. Vou jogar pra baixo, ó. Vamos embora. Vamos embora dessa merda. Vamos embora. Vai, precisa de mais um jogador. Vamos. Contra a estrela de Davi é a missão, certo? Perfeito. Tá... Que pecado! Tá, abri a portinha aqui. Caralho, achei um rolo. Escuro pra caralho isso aqui, irmão. Ah, Gabs. O contra ou não agacha? O que agacha é no C? É o C. É o ridículo esse jogo. Opa, que é isso? Incenso. Tem um incenso aqui, mas eu não consigo... Feitiço papel. O que é feitiço papel isso aqui? Feitiço papel. Ah! Perfeito. Que porra é essa? Tá. Fogo alto do caralho. Vou ter que abaixar um pouco. Tá chovendo lá fora. Não, não abaixa. Não abaixa. Não abaixa. Só um pouco, porra. Não, não, não. Não seja, não seja cuzão. Não, eu vou ouvir ainda essas bostas, porra. Não. Não. Não abaixa. Chacha, ele quer abaixar o jogo de terror, mano. Não, não, não. Você vai ser cancelado no Twitter. Não abaixa. É porque você abaixou. Não pode abaixar. Tá bom. Você bugou o jogo quando você abaixou. Como é que pega as coisas, mano? Eu tô com a mão feia. Eu tô com a mão feia. Eu peguei uma garrafa. Pelo jeito incêndio não se pega. Tá, eu achei uma lua crescente. Cadê você? Verde. Eu tô por aí, pô. Se vira aí, pô. Nasceu grudado por acaso. A iluminação da lanterna tá mais pra esquerda, velho. Tá ridículo isso, mano. Que pê. Que isso? Crescente. É, eu achei uma crescente também. Tô no segundo andar. Tô no segundo andar. Não ligo pra você. Sai correndo. Mano, eu não consigo pegar as coisas, velho. Tá, eu peguei uma aguinha também. Uma água benta, eu acho. Ih, eu caí. Ah, eu caí pro começo. Caiu naquele buraco. Peguei um kit médico. Ó, tô... Tô me... Tô luteando. Luz. Eita, a gente pode acender a luz. É, como é que interage? Com o E, porra! Cê é bum! Tô apertando ele, não faz nada. Cê precisa de alguns itens, o animal. Eu usei uma garrafa de gás pra ligar essa merda. Mano, por que que essa iluminação tem que tá pra esquerda, velho? Que bagulho horrível. Pra mim tá normal. Pra mim tá mais pra esquerda. Ó, peguei outra garrafa de gás. Tem um desentupidor que não dá pra pegar. Ahn... Qual que é o objetivo, exatamente? Encontra a estrela de Vadir. Ah, tá. Vadir? Não, Davi. Vadir. Pera aí, pô. Sem querer. Hum... Tá, aqui não tem nada. Cê pode atravessar portas abertas, tá? Achei a estrela de Davi. Eu queria poder enxergar o bagulho no meio. Mano, eu não consigo fazer nada. Aham. Tô jogando, tô jogando sozinho, chat. Ó, tem um bagulho aqui, ó. Feitiço papel 2. Eu não consigo pegar incenso, eu tô olhando pra esquerda. O incenso não pega! Por quê? Não sei, porque não é um item pra pegar, é um item pra acender. Você deve precisar de fósforo, sei lá. Forfo. Forfo. Tem for free? Mano... Não, tem alguma coisa errada no meu jogo. Aulas com o professor Elésio. Será que eu fiz cagada? Cara, para de pegar! Tentar pegar o incenso, pô. AAAAAAIS! Tá, o jogo funciona. Arrumou, arrumou. Obrigado, obrigado amigo. O meu amigo arrumou o jogo aqui, certo? Agora eu tô vendo reto. Maravilha, perfeito. Não abaixa o som do jogo. Não vou abaixar seu filho da puta do caralho. Não, tá safe, tá safe, tá safe. Tá, eu voltei pro sótão. Tem que achar um crucifixo agora, de alguma forma. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Tem um óculos, telefone... Tinha um sótão ali, mas eu já desci. Eu tô lotado de coisa, tem um monte de item aqui comigo. Eu não consigo coletar nada. E o burro, man? Ó, tem um vaso. Ó, por exemplo, uma água benta que dá pra coletar. Pega aí, ó. Viu como você consegue? Legal, legal. Tá. Então era só eu tentando pegar os bagulho errados. Eu juro pros seguidos. Sim. Eu acho que foi por causa do emote. Eu fiz o emote e a lanterna ficou pra esquerda. Agora tá reto, depois que o bicho me deu um jumpscare e quase arrancou o meu pescoço fora. Tá, eu acho que nesse andar já não tem mais nada. Eu já olhei tudo, eu acho. Olha essa porra desse urch, moleque. Olha essa porra desse urch. Tô descendo. Tchau, Gaps. Ah, não. Me desespera aí, o porra. Tchau, Gaps. Me desespera aí, o filho da puta. A gente tem que achar um crucifixo de Discrash, mano. Eu sei, mas eu espero que eu tenho medo. Ah, ele me achou. Eita. Aqui eu não vi ainda. Eu não achei nada aqui, mas eu não procurei direito porque eu não conseguia ver. Então, talvez agora tenha. Tem uma velinha aqui. Tem uma velinha aqui. Um incenso. Vocês conseguem ver de boa, né, chat? O jogo. Ele parece escuro, mas a luterna é boa. Não é ruim, não. Olha. Aqui eu não tinha visto. Tem só um incenso. Opa! Um monte de item aqui. Calma. Tem um alcorão que não dá pra pegar, curiosamente. Tá, pega o magic kit ali embaixo que eu já tenho. Pega o magic kit aqui. Vem cá. Tá. Porra, essa quem vomitou, mano. Foi eu, desculpa. Engasguei. Como é que eu uso o kit magical? Deve ser apertar o 2 e depois... Aperto o 2 e deve usar. Puta, agora que eu vi que tem bateria na lanterna. Tá vendo que tá consumindo ela? Caralho, o tamanho da carne. Eu vi, eu vi. A gente tá fudido. Mas eu não vi bateria, não. Tipo, por aí. Luz. A gente precisa de fogo pra acender a luz. É, eu tenho dois gás. Full é o... Tubo de sangue. Achei um tubo de sangue. Que porra é essa? Oh, dá pra pegar AIDS agora. Achei outro tubo de sangue. Dá pra pegar duas AIDS. Nice! E uma nula a outra, né? É isso. Caralho, o cavaleiro, mano. Que bonitão, mano. Achei uma cura da AIDS. Calma. Valeu pelos 25 reais! Oh, eu quero no meu pix, tá? Valeu, Ju! Quê? Muito obrigado. Julia, eu acho. Eu falei Ju porque eu esqueci se era Julia ou Juliana. Eu achei que era a Julia. Aí eu chamei de Ju. Eu não pensei o otário, não. Muito obrigado pelos 25. Assim, eu não consegui escutar o que você doou porque o vagabundo na calc ficou falando. Mas devem ter sido palavras de amor e afeto, então muito obrigado. É claro que o meu chat é amoroso, tá? Nenhum deles manda tipo, ah, vai se fuder, Gui, nas coisas assim, não. Achei mais um tubo de sangue. Cadê você? Você subiu? Subi. Não tem nada embaixo. Você podia me esperar, né? Eu tenho medo. Eu tô não. Ah! Que porra é essa, véi? Eu tô com medo, filho da puta! Tomar no cu, jogo merda do caralho, mano. Achei uma chave nessa merda também, não consigo pegar. Vai tomar no cu. Jogo lixo no inferno. Caralho, eu achei uma sniper. Ah, achei o crucifixo. Achei uma bíblia também. Mano cu, mano. Não gostei não, tá? Eu queria muito ter visto isso. Eu achei uma garrafa de gás, amigo. E mais um medkit. Também achei um medkit. Pode pegar tudo aí. Peguei. Ó, eu tô no sacrifício de sangue que tem aqui. Será que é o sangue que você achou? Cara, se pá, é verdade. Porque tinha um bagulho que tem que colocar sangue, né? Em alguma coisa. Cadê onde você tá? Tá aqui... Pô, tá aqui. Aqui é onde? Você subiu? A escada? Ah... Depende de onde você estiver. A escada do centro, da entrada, assim. Você entra na mansão, aí você sobe a escada ou você não sobe? Eu acho que eu tô no andar térreo. Sendo bem sincero. Caralho, peraí. Eu vou te achar. Tem uma escadinha que desce. É, eu tô no andar térreo aqui. É esse aí mesmo. Eu acho que eu te achei. Você tá tipo num cemitério? Isso, eu tava aí. É ele aí mesmo. Aí tem um bagulho de sacrifício de blablas. Sacrifício de sangue, deixa eu ver. Eu tô apertando o E, eu não tá fazendo porra nenhuma. É, tem alguns itens que não dá pra pegar mesmo. Eu não entendi ainda. Será que dá pra pegar só depois? Pedra precipitada. Qual que eu... Ah, encontra a lua crescente! A gente já sabe onde tá. Achei. Encontrou o Alcorão. A gente também já sabe onde tá o Alcorão. Porra! Que porra de jogo é esse, mano? A gente se precipitou então. É isso? Pera aí. O que que tá acontecendo nesse jogo? Tá? Onde tava o Alcorão? Eu lembro de ter olhado pra ele e falei, olha, um Alcorão. Meu pau na sua mão. Perfeito. Cara, tem uma pedra preciosa aqui. Mas não dá pra pegar. Ha! O trovão de Sofis Curse, chat! Ah, nem fudendo. Sofis Curse? Sim, é o mesmo trovão! Ah, nem fudendo que jogo patético. Ó, achei uma aguinha benta. Eu queria muito fazer esse bagulho de sacrifício de sangue, mas aparentemente tá difícil, né, família? Fazer o quê? Eu tô preocupado com minha lanterna que vai acabar já já. É, eu também tô um pouco. Chave da sala de ritual, eu achei aqui, ó. Mas não dá pra pegar. Ué? Precisa do quê? Precisa botar água benta na mão? Precisa mijar na mão pra pegar essa merda? Eu não sei, eu tô em busca do Alcorão ali, ó, que é o objetivo, tá ligado? Eu achei os três itens já, falta essa porra de ser Alcorão agora. O Alcorão é o cipitério? Não, Alcorão é a bíblia de alguém aí, de uma religião aí. Não sou muito pró em religiões não. Mas como toda religião padrão, tem um livrinho. Tá com o livrinho aí? Não, tô tentando achar ele. Tem um bicho atrás de mim. Tem um bicho atrás de mim. A música ficou louca. Eu tô vendo. A música ficou ruim aí também? Isso, obrigado. Cala a boca, cala a boca. Não agradece ninguém, eu tô passando mal. Onde você tá? Você subiu? Você subiu ou desceu, burro? Eu tô... Eu tô aqui. Pera aí, porra. Era onde? Eu já andei, já tô saindo andando. Quer que eu volte pro cemitério? A gente se encontra lá? Ah, sei lá. Vai pra onde você quiser. A música tá... Caraca, cagou do caralho. Tá, eu vou pro cemitério. Já me achei. Guinness, foi você que fechou essa porta? Pera aí, sua vaca! Tem um bicho atrás de mim! Meu Deus! Eu morri não sei como. Desculpa o grito, mas aconteceu algo e eu morri. A porta simplesmente fechou na minha frente. Robo merda do caralho. Tá, o susto é bom. O susto é bom. Você lembra onde você morreu? Só, Tom. Você tá me telando? Não. O que é que eu tenho que salvar aí? Tô a tela preta. Opa! Ah, agora eu tô... Eu tô telando alguma coisa. Eu achei bateria. Tá, ó. Eu tô numa sala onde tem uma... Achei bateria também. Valeu, Conker. Macarrão com inglês. Tá, eu tô numa sala onde tem livros. Bíblia. Tem um monte de sniper aqui. Ó, tem muitos livros onde eu tô. Muitos livros. Você ressuscitou? Não. Ó, eu tô no térreo. Na entrada. A entrada principal. Vem cá me ressar. Com medkit. Ah, eu posso me reviver. Não, pera. Eu já tenho. Eu posso me reviver. Calma, calma, calma. Ai! Sou eu esse. Não sei se você entendeu o jogo. Não, filho da puta. Pulou um jumpscare na minha cara, roubado. Pera. Como é que eu... Nossa. Eu te dei bateria. Me devolve. Eu joguei. Não. Eu tô quase sem bateria. Como é que você usa os bagulho? Ah, eu... Como é que eu uso a bateria? Ah, 6. Como é que eu uso a bateria? Como é que eu uso a bateria? Como é que eu dropa a bateria? Ah, dar. Toma aí a bateria. Dá. Te dei. Tá, eu tenho uma outra também. Ah, tem que esperar acabar então, pelo jeito. Será? Tá, cara. Eu não sei porque que eu morri. Eu abri uma porta. Eu acho que o bicho tava atrás da porta e eu tomei insta jumpscare. Então assim... Esse jogo dá um jumpscare fodido, moleque. É, o jogo é bom jumpscare. É, o jogo é bom. Tá, a gente precisa achar o Okoro. Eu sei que o Okoro não tá no segundo andar pra cima. Ele não tá no térreo. Aí eu posso. Ah, o jogo ele... Ele vai nascendo item. Em lugares aleatórios. Ó, tem kit médico aqui no banheiro. Você deixou. Pega aí dentro. Se bem que eu posso pegar e te dar também, né? Então tem essa... É, eu tô com três kit médicos. Mas eu não sei quanto você tem aí. Tá, sótão. Cara, tem mais um andar pra cima. Ah. Esse é o sótão. Boa. Foi aqui que eu morri, inclusive. Ah, que legal. Vamos saber. Me deixa muito mais sossegado, sabia? Saber que você morreu aqui. Aqui, Okoro. Não, não. Ah, boa. Aqui. Torá. Puta que pariu. Quer uma bateria? Quer uma bateria? Pega. Ó. Valeu. Quer uma bateria? Quero. Não, eu te dei duas. Eu te dei duas. Calma. Eu te dei duas. Ah, que pena, hein? Eu te dei duas. Cara, por que a gente tá perdendo vida? Pô, é verdade, né? Eu não sei porque eu me curei. Se é a minha estamina que eu... WTF? Liguei uma luz aqui. Ah, você acendeu. Você acendeu aqui, ó. Sim, foi o que eu disse. Eu liguei uma luz aqui. Como você ligou? Eu tenho gás. Eu liguei. Eu tenho também gás. Você é só presa do gás? Sim. Pô, eu tenho dois gás aqui. Cara, aqui tá falando que eu tô 40% de alguma coisa ali, o número 4. Eu não sei o que é isso. Eu também não sei. Eu achei que era estamina. Ó, achei uma bateria. Me dá, me dá, me dá! Tô sem bateria. Eu também, mas eu não sei... Eu não sei usar essa merda. Que jogo pênis. Ah, eu usei de alguma forma. É, eu usei também, aparentemente. Ui! Ui! Nossa, eu vi essa merda. Eu vi essa merda. Calma, ele atravessou o chão. Ele tá bugado. Ele tá bugado. Ele caiu. Ele tá bugado. Ele me matou. Ele me tirou vida essa merda. Esse chupacu do caralho. Chupacu de guento, chupacu de guerra. Vambora, vai. É pra cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar o sangue agora. Ai, ó. Tô colocando sangue, ó. Tô colocando, ó. Você precisa achar o alcorão. Coloquei sangue pra porra. Onde tá essa merda? Esse alcorão... Cara, eu lembro de ter olhado pra ele e falei, nossa, olha o alcorão. Lá em cima tava, mano. Só que o bicho veio e a gente saiu fora. Será que tava embaixo? Parece que você falou o que eu achei. Na hora que eu achei a bateria, você falou, opa, bateria. É pra subir tudo, eu acho. Ai, 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 caralho. Ai, caralho. Caralho, que porra é essa? Ah, vou comer alguma coisinha que se for. Não, Minas, para. Para. Para o campo, ó. Eu achei a água Bater. O boneco. Toma banho, então. Tá precisando. Pedindo pra caralho. Ai, caralho. Você apagou? Essa merda apaga? Eu tô de fogo, né? Bateria. Tá, eu tenho bastante bateria, pelo menos. Felicidade. Cara, qual é a boa dessa música, mano? Alcorão. Como você vê? O que que é um alcorão? É um livro religioso. Que tipo bíblia? Acho que é do judeu, sei lá. É o livro de alguém. Pode crer. Harry Potter. Pode ser também. Tudo fantasioso. Deixa eu ver. Deixa eu subir aqui. Cara, a música bugou, eu acho. Porque não tem nada perto de mim e tá uma música muito pica aqui. Tem Torá aqui. Torá é outro livro religioso. É outro livro. É bom a gente decorar, porque esse quadro vai precisar pegar depois, hein? Não é decorar, é Torá. Não, foi muito da p... Não, foi muito da p... Não, foi muito da p... Não, foi muito desgraçado. Mais bateria. Tá. Mais tubo de sangue. Estou luteando tudo aqui, velho. Tem mais um kit. Caralho, que jogo amupado. Que jogo bom, mano. Olha, eu acho que tava preferindo dos furros. Pelo menos tinha bicho. Esse aqui... Oi, 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 oi. Reclama, reclama, vai. Era meme, jogo filho da puta. Sai brincadeira ou é desgraçado? Seu merda. É, eu caí. Morreu? Não. Foi o chupa-cu lá que anda arrastado. Pode crer. Foi só falar? Calma, velho. Calma. Eu deixei o jogo me assustar dessa vez. Susto forjado. Foi o conteúdo, pô. Confia. Caralho. Caralho. Tá, achei Aids também. Tá, achei Aids também. Vamo lá. Achei Aids também. Não é não? Ué. Pode ser se tu quiser. Espera aí. Como assim se tu quiser? Ah, não, aqui. A gente já passa por aqui. É bom você se reviver aí, meu mano. É assim, se eu morrer... Aí. Eu não posso. Agora sim. Pode sim. Aperta R. Não, é porque eu tava possuído. Ai, ai, ai. O trovão de Sophie's Curse é maravilhoso. Não sei. Foi nada demais, só tropeçamos. Você tem magic hit? Eu tenho três. Mano, eu tenho quatro. Tô sossegado aqui. Vinha no seu cu então. Vai se fuder, porra. Mais um tubo de sangue, mais AIDS. AIDS! Iêêêê. Cara, cadê a merda do Alcoras? Eu achei uma sala cheia de livro, moleque. Não é essa sala que você tava procurando? Não, o Alcoron tava numa mesinha. Caralho. Eu achei o Torá de novo. Pô, eu vou Torá o Gabs. O Torá tá lá em cima. Eu vou te Torá até lá em cima? O que é isso aí? Não, o Torá... Filho da puta. O que é isso aí? Que papo? Usa o magic hit, você tá com um de vida aí, ó. Puxa. Olha a sua vidinha aí. Ah, tá. A vida bunda tua. Ué? Eu usei, mas não aumentou muita coisa não. Vai usando aí tudo que você tem então. Sério? Sim. Mas a... Eu tava com a vida máxima, a moça só me matou, tá ligado? Só? Só. Ah, pouca coisa. Usa os magic hit, doença! Amor, que que é? Pronto, usei essa bosta. Vai tomar no cu. Eu percebi que eu não ouviu alguma coisa aqui, chat. Ih, alguém quebrou alguma coisa, hein? Ih, mais tubo de sangue. Mais tubo de sangue. Ô, Guidas, tá brotando... Achei! Um incenso! Nice. Tá brotando todo de sangue é onde não tem que brotar, mano. Ai! Viu? Por isso você se curou. Acho que eu me caguei, velho. Maravilhoso. Ai! 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 Tá. Usei fones de ouvido! Chat, onde é que foi que tava esse alcorão, mano? Eu tô ficando revoltado. Nossa, mano, ai que jogo ruim! Não, não, por enquanto até que tá aceitável. Não, não, esse jogo ruim não se encheu de filho da puta, mano. Mano, já passou umas três feiras por mim, assim, e na... quatro. E nada... cinco. Isso foi maravilhoso. O quê? Eu tava falando, já passou umas três feiras, aí passou outra, quatro. Aí eu ia terminar e passou mais uma, cinco. Que jogo merda do caralho, velho. Você acabou de falar que o jogo era burro. Você achou esse pau-corão do inferno? Não. Será que tá lá embaixo? Você lembra se tá lá embaixo? Eu não lembro. Se eu lembrasse, eu estaria lá. Porra, desci, foda-se. Caralho, Linas, como você é burro. Você achou? Não. Então vai se fuder, porra. A burra é tu. Vai tomar no cu, deixa eu pegar na sua bunda. Achei! Achei! Tava no sótão, filho da puta! Eu tava no sótão! Não, mas você não achou, eu achei, peguei. Tá, a bíblia a gente já achou também, onde tá a bíblia? Encontra a bíblia bem. A bíblia tá na cozinha, eu acho. Alô, Jesus! A bíblia tá na cozinha, porra. Se cura, Gabs, se cura, Gabs. Eu não tenho... Ai, mamãe! Eu morri. A freira não matou. Eu falei pra você se curar. A freira não matou. Não, não era vida, ela me insta-killa. Eu falei pra você se curar. Na verdade, eu acho que ela não me mata. Ela me possui. Mano, é igualzinho a freira do filme, velho. Isso é muito copiado na cara larga, mano. Os caras tem que tomar processo. Processo pra usar uma freira. Nossa, quem tá me vendo na TV agora se fudeu, mano. A mãe vai xingar até não poder mais. PORNOGAY! Ah, você está assistindo PORNOGAY! Nice! Beijo, Luan. Te amo, meu mano. Também te amo, Luan. Você assustou, velho? Não. Tô bem. O outro perto eu voltei, Guilherme. Eu tenho medkit, você quer? Como é que você para de fazer emote? Porque a bichinha não para. Capsu Lock. Você quer aqui, ó. Você quer ou não? Quero. Toma. Te dei dois medkit aí. Era tudo que eu tinha. Obrigado. Feitiço de papel de... Eu peguei mais sangue, inclusive. Ó, a bíblia tava na cozinha. Cozinha, tá. Na verdade, acho que a cozinha era aqui. Eu lembro de ter uma bíblia aqui. Eu tô ficando maluco. Achei mais um tubinho. Nossa, mano. Que jogo, filho da puta. Esse jogo, ele exige que você pegue os bagulho. Vai ter que ser na ordem que ele quer. Porque senão ele não deixa. Sim. Que arrombado. A gente já achou tudo. A gente já achou todos os itens. Só que... Cara, tá passando uma freira aleatoriamente por mim? Isso tá muito engraçado, velho. Papo 10 mesmo. Ela passou por mim. Não tava engraçado, não. Não, ela passa aleatório e não me pega. Tipo... Ela já passou umas 6 vezes por mim, mano. Graças a Deus, mano. Opa, mais um kit médico aqui, pô. Peraí. Usar também, foda-se. 7. Peraí, peraí, peraí. É esse lugar. Cara, eu achei... Incenso. Não é possível. Cara, onde que tava a bíblia, chat? Vocês lembram? Pô, a gente já achou todos os itens. Tem que decorar onde tá cada coisa, mano. Cara, eu tô vendo essa freira... Véi, que porra que eu tô jogando? Galvez. Eu não sei. Essa freira... Mano, eu não sei por quê. Eu toda hora tô vendo essa freira, mano. Ela passa e nada acontece. Tipo, what the fuck? Se para... Então, quando ela passa por mim, ela me insta-mata. Não, na verdade, ela passou uma vez e não me matou. Na segunda, ela me matou. Nossa, ela já passou umas 70 aí, menina. Só estupou, irmão. Obrigado, Google Ghost. Valeu pelo Prime, mano. É nóis. É nóis que voa, bruxão. Ô, Google Ghost, vai se foder porque que o Prime não é meu. O Prime cê dá pro seu melhor streamer. Sacanagem, véi. Pro seu melhor streamer. Tá. Eu acho que não tá no andar térreo. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar porra, merda. Merda. Nossa, essa freira é muito vagabunda, cara. Esse som, chat. É do Saiko no Sotoka. Saiko no Sotoka. Saiko no Sotoka, véi. Esse som é do Saiko no Sotoka. Eu consegui claramente ouvir a mão. Sério? Aham. Os caras... Os caras plagiou a freira, plagiou o Saiko no Sotoka, plagiou esse jogo bosta. O Sofis Curse também. Eu só tô pegando aqui as referências só de som. É que é uma grande homenagem aos jogos de terror. Ai, vagabunda, vagabunda, piranha puta. Achei o Torá. De novo. Vou ali o Torá, então. Fica aí no Torá, fica aí no Torá. É a minha escolha, né? A bruxa me pegou. Mano, essa freira só me pega, cara. Ela só me pega. Ela só me... Tá gostando do jogo. Gostar uma palavra forte, né? Ah, o do Furro tava mais engraçado. Fala, do Furro, agora! Fala! Esse jogo tá interessante, mano. Tô até aqui gostando um pouquinho dele. Tô esperando essa vaca parar de me possuir. Eu quero te possuir. Quero você todinha pra mim. Tá, eu tô achando que tem algo aqui no Porums. Pronto. Nossa, mano. Pior que essa bruxa me deita. Fodeu, cara. Ainda bem que fica brotando. Fica spawnando, tipo, o Magic Kit, pá. Porque, porra... Tá, não parece que tá no porão a Bíblia. Vou subir. Amei. Amei, amei, amei! Eu tô procurando aqui na parte de cima inteira, velho. Achei o tubo de sangue. Procura na parte do meio, tá ligado? Achei o Magic Kit. Tá, o Magic Kit brota aleatoriamente. Seis tubo de sangue. Sim, sim. Tudo brota aleatoriamente. Isso é bom. A gente pode ficar infinitamente nesse jogo bom aqui. Cara, essa freira, velho. Ela é muito engraçada, mano. Engraçada, seu... Cara, ela aparece e tipo, foda-se. Não, mano, eu tô no dia sabão. Não. Não, 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 não. Ela não é engraçada aqui, mas eu não gosto dela. Ah, eu... Eu já parei de contar quantas vezes eu vi ela, mano. E ela não te mata. Ai, velho. Não. Tá bom. Você usou água benta? Você usou alguma coisa, mano? Então, eu tentei usar água benta sem querer usar o Magic Kit agora. Maravilhoso. Mas dá pra lançar água benta. Ah, olha. Pera, tubo de sangue, 30%. Eu vou lá tentar encher o bagulho. Uma água benta voando, mano. Que porra é essa? Ah, será que ela ataca quando aquele sangue ali, ele reduz pra zero? Ah, cipá. Eu tô com 7 aqui. Deixa eu tentar ir lá. Pera aí. Eu tô com 2. Ó, eu vou colocar alguns aqui. Pera aí, não precisa não. Eu tenho bastante. Tenta botar. Aí ó, tá aumentando. Ah, cipá. Eu coloquei tudo que eu tinha. É, eu coloquei tudo que eu tinha. Então, o nosso objetivo vai achar as coisas, manter o sangue alto, certo? Sim. Eu coloquei 100%. Foda-se. Ah, já brotou mais tubo. Já botou mais... Nossa senhora, mano. Jogo muito fácil. Bíblia! Achou? Achei a bíblia. Aham. Torá já tá aqui comigo. Calma que eu vou achar o Torá. Lança. Lança o Toras. Eu vou Torar você. Numa frequência. Que só a gente sabe. Ó, tô lendo aqui na comunidade de Steam. Depois do Torá vem a chave de sala do ritual, ó. Pra poder te gravar em mim. Calma, Guinness. Eu vou achar a sala do Torá. Eu passei pra ela agora pouco. Calma, calma. Ah, sem pressa. Na verdade eu tô com um pouquinho de pressa, mano. Cadê essa porra dessa sala do Torá, mano? Aqui, será? Ai, vagabunda! 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 Achei o Torá. Pera. Cadê? Não tava aqui? Ué. Pega, pega. Não, tô procurando. Eu perdi essa merda, mas tá aqui. Vai o Titus? Achei, achei. Peguei, peguei. Pronto. Próximo. O papel! O um acho que tava lá embaixo. Uhum. Você lembra onde tá? Eu tô com três aqui. O três tá aqui. Lá embaixo. Você acabou de falar, burro. Fala abaixo. É, eu vou me curar. Peraí que acabou a bateria no meu microfone, tô tendo que trocar. Como que acabou a bateria se eu tô te escutando? Calma, calma Calma aí, desgraçado Alô? Alô? Tá, é que acabou a bateria do meu mic Mas como? Você tava te ouvindo Não, não, acabou a do Astro, no caso Ainda me ouve, mas eu não consigo ouvir nada Eu tive que botar pra carregar Eu esqueci de botar um tempo pra carregar e tava fraco Aí eu botei esse fonezinho bem hétero aqui Bem do jeito que eu gosto Bem hétero! Maravilhoso Você consegue achar o primeiro? Eu acho que... É que eu morri, eu tô voltando agora Ah, tá, pô Eu acho que eu vou colocar um pouco de sangue lá, ô, Giggs Caralho, acabei de ver que eu não tenho magic kit Ah, nem precisa, a gente tá com muito sangue ali ainda Eu tô sem mag kit Tá, eu lembrei onde fica o primeiro papel, vou lá pegar Tudo bom, Giggs? Tudo, eu lembrei primeiro, dá licença? Não lembrou não Peguei, eu peguei, eu peguei Não pegou, não pegou, não pegou Eu lembrei esse fone Você não pegou, você não pegou, eu tava olhando Eu apertei o aí, apertei o aí Fica aqui comigo, fica aqui comigo e olha pra essa parte da escada aqui que eu tô olhando Mesma parte Só fica olhando Aí, ó, viu? Passou a freira Eu vi, eu vi, agora eu vi Eu tô falando, ela passa o tempo todo perto de mim e nada acontece, mano É muito estranho Então fica você perto de mim Ô, se eu morrer, você vai ter que me curar, porque eu não tenho magic kit, tá? Nenhum Eu tenho que pegar Cara, mas você se foda-se, vira aí eu, hein Cara, esse som do sai como isso toca, velho, não dá, velho Cara, você lembra onde tá o segundo, Guinness? Eu lembro de ter visto o segundo, mas não lembra o Lembro, por isso que eu tô procurando Eu odeio esse moleque, velho, eu odeio muito esse moleque Achei aí, porra? Ô, pera, o 3 tá aqui, o 3 tá aqui, o 3 tá aqui, calma Foi o 2 que eu achei aí Então, o 3 tá aqui, você já achou, tem que achar o 3, pô O 3 tava junto com aquela bosta lá Aqui, ó, achei, pronto Ó, tá, hora dos incensos Nossa senhora, velho, puta merda, vamo lá Ai, vaca, bui, sapo, pa, sapo, peito, eu gosto de peito Também Morri Só mais que você se foda É bom você sempre deixar o medkit com você, então Esse é o esquema, né, mano Ah, acabei de ver, não tem medkit Da hora, onde você tá? Eu ainda tô possuído Você lembra quando você morreu? Oi? Você tá teleportado quando você morre Eu acho que a luz, ela... Eu acho que a luz, ela protege, tá ligado? Igual camisinha Cadê você? Mano, eu tô traumatizado Eu tô indo esperar você Ah, eu não tenho... Ele é até teleportado, burro Eu tô na cozinha, do primeiro andar Ah, porque eu não tenho medkit, é isso? Ah, eu não consigo voltar Ah, faz sentido Tá na cozinha que a gente pegou o feitiço 1 Ah, agora eu já tô andando Eu quero mais que você se foda Ah, então vai tomando tudo Ó, achei a bateria Vai se foder Não, peraí, peraí, você precisa me curar aí, pô Cadê você? Eu tô com... Eu tô com dois medkit Cara, eu não faço... Eu acho que eu tô no sótão Eu tô acendendo um monte Ah, achei o medkit aqui Tô levantando Boa, boa E acendi o incense enquanto... Assim, você consegue rastejar Ah, isso é bom Não, você não sabe Eu acendi o incense enquanto eu rastejava Pica, tá? Assim que eu gosto Toma, essa é a gameplay de altíssimo nível Gosto de pica Ih Ah, garrafa Acendi aqui, porra Espero que ela não me mate Ô, eu tenho que levar sangue, tá? Ela tá ficando agressiva, Fela Fela Ó, uma Felas Já ouviu essa música Tô indo lá, tô indo lá Tô indo lá, tô indo lá Vai lá, vai lá Tem mais um incenso aqui Chave da sala de ritual Tá junto com o cemitério, tá? Não esquece, amigo Ó, coloquei tudo que eu tinha Pronto Acho que agora tá mais safe, né? Não sei lá, mano, eu sei Eu vou ver que eu vou saber Eu tento se tiver alguém Não tem incensos, filhos Aham Não tem incensos, filhos O que é isso? Nossa, taquei, taquei Taquei, taquei, foda-se Saia da casa imediatamente Tá bom, vambora Mas por quê? Cara, que jogo biruta, véi Preciso de mais um jogador Tô esperando, véi, 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 doença Tô indo, tô indo Eu acho que a gente tinha tempo, Gabs É, ahn Ahn Tá? Será que tinha tempo? Vamo mais uma, vamo a mansão de novo Pô, a gente decorou o bagulho agora? Oxi Não, single player o caralho, porra Meu chat falou que é o sireme do Silent Hill Pior que parecia mesmo Ó, private, pronto Pode entrar, pode joinar E vamo lá Jogo bom, hein? Cara, eu achei interessante Agora que eu entendi o que tem que fazer, né? Cadê tu, satanás? Cadê tu? Cheguei Boa, vamo embora Já vou começar Todos É... É mansão Todos Tá, já sabe Agora a gente sabe o que tem que fazer A gente vai perder menos tempo Tacaram uma nuke na casa Então, mano, do nada Caralho Pelo menos o primeiro mapa A gente tem que terminar hoje Os outros a gente pode terminar outros dias Pode ser? Você quer jogar de novo? Tá bom Com certeza, eu achei interessante Achei bacaninha Então tá bom Quem sou eu pra dizer alguma coisa Você não gostou do jogo? O jogo é legalzinho, pô Jogo é bom, jogo é bom Claro, claro Claro Um jogo só do nada Resolver meter a louca Sozinho E mandou a gente vazar E falou Fracassou É maravilhoso Cadê a Estrela de Davi? Você lembra do que tava? Cara Pergunta pro Davi Eu vou te matar, moleque Eu vou arrancar sua camisa fora Tava no sótão Será que é o lugar que é isso? Eu vou arrancar sua camisa fora? Você tentou... Ah, tá Eu ia falar Você tentou me ofender Ou me dar uma cantada? Que foi isso? Ah, eu vou qualquer um Ali, ó Eu acho que tá em lugares aleatórios, tá? Tá, não tava aqui, né? Não lembro de ser aqui, não É, tá em lugares aleatórios A gente sabe o objetivo Tem que focar no que tá pedido Tá, vamos lá Crucifixo, antes tava no porão Caralho, o Hulk Lives Deu uma raid aqui com 16 pessoas Obrigado, meu nobre Valeu Pra quem tá chegando Tamo junto Mas sim Nossa, eu ia xingar Mas eu não sei quem é, então Eu também não sei Não, na verdade Eu acho que eu sei sim Obrigado, velho Posso xingar, então? Pode, pode xingar Qual que é o nome dele? É, Hulk Lives Vai se fuder, porra Hulk Lives, meu novo Sacanagem, velho Sacanagem, tá rico Eu gostei do nome da Gank, velho Da hora Valeu pra galera da Twitch Que tá chegando Firme e forte Tamo junto É nóis Like, se inscreve God, God, God Exclamação Pix Doem mil e quinhentos reais Ai, cacildas Eu já vou tentar decorar Onde estão os bagulhos, tá? Se eu achar alguma coisa Decora, decora Tá, ó Eu achei parede Tem parede aqui na direita e esquerda Ó, lugares aleatórios Tem uma chave na entrada É bem aleatório mesmo Ah, isso é legal Deixar os itens aleatórios Eu gosto É, eu prefiro também Tá legal Senão ia ficar muito fácil Ia aparecer o Durinfall in charge Não, não ia Não ia ficar fácil Tá mentindo O que vocês vão buscar Isso de bosta aí? Tá incenso Nada Você tá aí embaixo? Tô Tá vivo? Não, não Tô morto Peixiço Feitiço de papel 3 Achei Peitiço Maravilhoso Que bagulho verde é isso aqui? Crescente Ah, tá Achei o crucifixo E achei uma bíblia também Achei a crescente Vambora, o corão Meu pau na sua mão Tá, eu sei onde tá a bíblia Você literalmente achou Na hora que eu achei a crescente, mano Só pra você entender a parada Magnânimo Achei o feitiço 2 Achei o corão Eu sei onde tá a bíblia também Calma Boa, vai, vai Tô caçando É o pai gamer, ó Forá Tubo de sangue Ah, não consegui abrir aqui Você chegou a ver a Torá? Achei o papel 3 No momento O papel 3 é tá lá em cima Lá em cima não, tá descendo a escada Eu tinha visto Também não Não, 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 você é burro 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 Eu acho que tá no térreo, tá? Aqui não parece que tá não Em nenhum lugar Fala comigo não Fala comigo não, por favor Fica quietinho, por favor Não, fecha a live Fecha a live, gênio Fecha a live Você foi, gênio Você foi, gênio Obrigado Bateria Cara, eu acho um monte de arma Oh, tubinho de sangue Que barulho é esse? Ah não, é só uma bala de 12 Uma bala de 12? Mas não dá pra pegar Merda Tá, tô indo pro Chate, vocês viram isso? Eu vi Eu, eu, eu Eu não sei explicar o que eu Bom Ahm Bom, o chat Viu É isso que importa O que que vocês viram, mano? Tem como pegar item Através da escada Barra parede Ah, isso é bom Isso é bom É meio estranho, mas Não, mano Realismo, cara Realismo Aham 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 Eu não sei gordo Achei a escada da sala virtual Que é na entrada Que é exatamente o que você falou que achou Não achei tecnicamente Certo Gente, eu vou torar seu cozinho Cadê a porra da torar Você já foi do cemitério? Já Tem nada lá Quer dizer Tem um itemzinho lá Mas não é o que a gente quer Vai ser isso Eita Tá, eu vou continuar em movimento Porque eu acho que ele vai matar você E não eu Oh, vai tomando seu panho, irmão Não tem estamina, não? Não Eu tô correndo que nem uma puta Agora fica a pergunta As putas correm muito? Cara, depende É do GTA Só não é, André? Foi bom Você me pegou nessa Você me pegou nessa Essa foi do caralho O feitiço 2 tá do lado do cemitério Decorar, tá? Tá numa porta do lado do cemitério Ai, vai Depende É pro GTA Achei a torar Boa Spellpaper 1 Vambora Tava no sótão? Não lembro Cara, não vi o primeiro Eu só lembro do terceiro Certo Não abre essa merda Achei o 3 Assusto da porra Nossa, eu não achei um medkit até agora Cadê você? Eu tô com 4 aqui Cara, eu fui arrastado pela freira Quando você for arrastado, fica apertando o E Eu quase peguei um item Sem querer Você foi arrastado pra um, você sabe? Peguei! Peguei um tubo de sangue Nem foder Isso é bom Isso é bom Isso é bom Ah é, foi no glitch da escada Foi o que eu vi Tinha um papel Num glitchzinho da escada Você fica olhando pra baixo Quando descem umas escadas Você vai achar ele O papel 1? É, eu não lembro qual escada Acho que era indo pro porão Se eu não me engano Porão ou sótão? Porão Porão é o de baixo, né? Você é meio burro, né? Às vezes E eu tô no porão, inclusive Quer que eu te salve? Ah Se você quiser, né? Se você quiser jogar em dupla Cara Eu não quero mais jogar, eu acho Tá foda Reviva-se Ah, não posso Eu tô Mano, eu tô com 7 magic kits Sem brincadeira, velho Ah, por isso que eu não achei nenhum Vagabundo do caralho Vou descer Não dá, velho Vou descer tudo Vou descer tudo Podia ter um radarzinho Podia ter um GPS, né? Coloca um GPS nesse teu cuzinho aí, porra Tá, seguinte Olha pra trás Eu tô dentro do seu cu Ah, esse ele olhou Certeza Porque eu olhei, meu Total Valeu, Marcelo Pegado pelos 5 Marcelo mandou 5 reais Oi, Japson Boa noite, meu lindo Cheguei tarde Qual o jogo da vez? Nossa, esse cara Eu fiquei muito obrigado Te amo Tamo junto, eu também te amo Ah, e aí, e aí Onde é que você tá? Eu tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Tá mesmo? Eu te vi Eu te vi através da parede Eu acho que foi um glitch isso Mas tudo bem Eu te vi Cara, então eu fiquei parado Tô parado Fiquei parado Aí, ó Tô te vendo de novo Era glitch, né? Tô certeza Você quer kit médico? Óbvio Não me pegou Fez um barulho Me dá mais Mais um Beleza, pronto Tá bom Cara, vai lá Cara, vai lá Vamos tentar achar o bagulho 1 lá Que você falou que viu no glitch da escada Então, é uma escada que vem pro porão Dino, você tem sangue? Tenho dois Vai, é melhor colocar, mano Vai colocar, vai colocar Foca em colocar Porque se abaixar mais que isso Fudeu, velho Tô aqui apertando o E Pra ver se eu pego alguma coisa Que eu tô só arrastado Pra esse bicho De novo você foi arrastado, mano? Eu já morri, já Não, não é possível, mano Mas pode se reviver, né? Uhum Eu deixei o match kit comigo Ah, é isso É bom Cara, eu vou Eu vou levar sangue Pra essa arrombada, velho Pera aí Vou levar sangue Pra essa filha da puta Tá Tô aqui no sangue Vou dar dois sanguinhos Que é o que eu tenho Eu tenho um Me dá um match kit Ou dois, dois Me dá dois match kit Pronto Pronto Um deles eu vou usar agora E o outro eu vou guardar Caso eu caia de novo Já Eu acho que cada vez que você usa Deve carregar em outro lugar Uhum Tá, vamo lá, vamo lá Tá, não tinha nada aqui Aqui ó Olha, olha Fica olhando pros degraus E vai descendo De levinho Aqui onde eu tô Dá pra ver Ó, aqui onde eu tô Aqui onde eu tô Eu tô olhando Você consegue ver Algum Tem que olhar É um degrau Ó, eu vou pegar Presta atenção Você não tá vendo nada, né? Não Cara, que jogo bom Ó, eu tinha achado O segundo, eu acho Só que eu não lembro Ó, tubo de sangue Boa, boa Cara, você sabe Que se você pegar água benta Você pode jogar nos bichos, né? Eles vazam, né? Ai, caralho Ela, ó Se você ficar aqui Aqui é um ponto seguro Eu já reparei isso já Nenhum bicho passa aqui Tá É sério? Aham Os bichos Eles vão pelos cantos Das escadas Tá Ó Viu? Faz que eu morri Ai, esse bicho escroto Baixa mais um tubinho Aonde que tava? O terceiro, mano? Segundo, né? O terceiro, você pega o segundo Meu Deus do céu, velho Aqui é o 3 Fica aí Obrigado pelo 5 Não, não, vamos juntos Valeu Quer tentar achar o 2 E eu fico no 3? Vai lá, vai Ah Putreira, filha da puta Fica apertando ele É só ficar apertando ele, né? Sim Eu tinha pegado um tubo de sangue Você vê que no jogo é bom Vai procurando aí, mano Eu tenho, eu tenho Match Kit Tá safe pra mim Uhum Mas que bosta, mano Meio que não vale a pena Você ficar se curando então Tá ligado? Você cura uma vez E deixa o Match Kit Pra casa você cai Entendeu? É o que eu tô fazendo É Porque se você não se curar uma vez Aquele O chupa-dedão lá Ele te mata a insta Ah, tá Cara, eu tô te vendo De uma maneira muito idiota Muito Esse jogo, ele é É bizarro, véi Que jogo incrível Será mesmo? Eu não tenho palavras pra descrever O que eu acabei de ver, mano Você tava me vendo através da parede É lamentável, velho É tipo assim É real lamentável Caralho Ô, não tenho bateria Você tem bateria? Tenho duas só Me dá uma Eu tô sem Cadê você? Você não tá muito folgado, não? Não, eu tô Eu tô sem conseguir ver, mano Tô no sótão Pô, eu tava do seu lado, Guinness Cadê você, mano? Obrigado Peguei Arrombou, arrombou É automático, mano Eu tô achando que o 2, Guinness Pode estar aqui em cima Vou dar uma caçada melhor, tá? FNAF 2? FNAF 2 FNAF 2 Nice Achei Achei Achou 3 Caralho, fui da puta Agua benta, agua benta Ô Guinness, você tem sangue? Tenho 2 Leva lá Porque tá Tá baixando 50, mano Eu vou Eu vou caçando o 2 aqui Porque eu tô achando Que o feitiço 2 tá aqui Nossa Ô piro pequeno Gordo Achou 2 Boa, garoto Tô indo pro 3 Você lembra onde é, né? Eu acho que você não chegou no 3, né? Não Tudo bem, eu chego, amigo Calma Vou pegar sangue Bateria Você tem medkit? Tenho Tô sendo focado nessa play aqui É, tá mesmo A outra era eu Tava por aqui, né? Sei lá, não sei onde você tá Ah, embaixo da escada Eu tô perto daqui Eu vou colocar sangue Vou colocar sangue Porque tá foda a situação Pera aí Ué Perfeito O quê? Como assim, mano? Eu só caí Você caiu do jogo? Não, eu caí Eu caí no chão Puta, eu não tenho medkit agora Eu só caí Eu só capotei Eu vou botar o sangue E capotei Vou sair na caça de medkit Você achou o terceiro? Achei Era aquele lá Que a gente falou Vamos ficar guardando ele Era Eu acho que eu lembro onde é Eu tô indo lá Pera aí Era do lado Era do lado da escada Era do lado uma escada Era bem fácil, eu lembro Boa Peguei Boa Agora os incensos Merda Acendi um Acendi dois Acendi três Mentiroso Acendi, porra Acendi mais um Mano, acendeu? Vou acender o Ah não, é só um tubo Tá, vou acender mais um Você tá vindo pra cá, velho Tô rushando os incensos Faz isso Você tá em cima ou embaixo? Em cima No sótão Eu vou rushar em cima também Aí se encontrar Tudo bom? Você tá meio burro, né? Se eu já tô aqui Por que você tá aqui? Ah, porque eu Quando eu perguntei Você já tava aqui Assim não dá Quero junto Tô com medo Certo? Certo Você tem magic kit? Um só Não tem nenhum E eu não achei mais nenhum E dá-lhe Saico no Sutorka, chat E dá-lhe a música Saico no Sutorka Nossa Tô com quatro bagulho de sangue Deixa eu aguardar Faz o seguinte Fiz? Fica pra caralho Você tem magic kit, né? Então sobe Aham Ai meu caralho Como é que a gente vai lembrar Onde tá esse bagulho? Ah, pelo menos os incensos somem, né? Depois que você acende Pelo menos isso Cara, eu não tô achando mais nenhum kit médico Tipo, o jogo só parou de spawnar kit médico Tá ligado? Só parou Talvez seja tudo lá embaixo Eu vou descer, Guns Vou descer Porque a situação aqui tá complicada, meu nobre Sim, demais Se eu morrer já era Se a bruxa me pegar, acabou Ah, eu tô com um dizinho de vida também Tô acendendo Peraí, isso aqui era kit médico? Não Caralho, mano O jogo tava mó legal Dando um monte de kit médico Dava pra se manter suave Agora, do nada Foda-se Não tem mais Foda-se, tá ligado? Ah, não Não, não é possível Não, peraí Foda-se, eu não vou embora Eu não vou embora Não, não é possível que o jogo é broxante Não, não é possível que o jogo é broxante Não, não é possível que o jogo é broxante Pai, isso é um teste, Guns É Você reviveu? Como assim reviveu? Eu não caí Ah, achei que você checa aí Você subiu do nada Eu fui pro caralho Eu fui pro caralho, é isso? Ah, que desgraçado Não sei onde procurar mais Você acendeu mais um? Aham Eu tô sem medkit Eu caí Nossa, eu fiz um colégio do nada Com o saco Consegui te reviver sem medkit? Não sei Você consegue? Não tá dando, né? Tá, então não Não Falta um incenso Morri Tá, tô vivo Caralho Cara, eu não achei um medkit aqui, galera Tá, eu acho que tá no sótão Deixa eu tentar ir pro sótão, peraí Sótão é lá em cima Ah, quase que eu morri, eu vi a freira Eu acho que eu esquivei dela Ah, eu morri pro chubacu Que jogo bom, hein? Acho que tá bom Acho que tá bom por hoje Não, não, eu vou mais um, mano Eu vou mais um e olha só Guarda Os medkit só pra quando você cair É a saideira É, tá, saideira Já criei Foda-se Chat, é agora, mano Meu Deus do céu, cara Tá maluco Mas se aquele é um bait, é um bom bait, tá? Porque a gente caiu gostosinho É, a gente caiu Na primeira a gente vazou Sem pensar duas vezes Uhum Cara, o problema é que eu não achei mais medkit Você tá entendendo? Eu revirei a casa inteira Não apareceu Então Eu acho que a gente não pode cair tanto Não, tipo Quando você for andando Na outra a gente caiu bem mais Bem mais, velho Pra você cair Não cair muito pra freira Fica andando colado nas paredes Eu não sei se isso faz algum sentido Mas eu desvio de muitas delas Olha Se você grudar nas paredes Você consegue ver através delas Isso pode ser bom Ó, eu já achei a lua Essa aqui é a lua crescente A lua Feitiço 3 E o Torá tão do lado do outro Lua e Torá, tá? E o Feitiço 3 também Lua, Torá e Feitiço 3, tá? Suave Lua, Torá e Feitiço 3, beleza Ah, vai tomar no cu, porra Vai virar a sua mãe Que isso? Que violência, mano Ó, a estrela achei Vai lá pegar a foto do crucifixo Tô indo Você não morreu não, né? Você falou vai lá pegar o crucifixo Onde tá? Ninguém sabe Ai, caralho É isso que é bom Caralho, a RNG tá legal com nós Dessa vez eu acho que é a play, hein? A gente achou um item Não, a gente achou três, velho Junto do agosto Ah, tá Você tá falando dos... É, pô Dos três ali embaixo Tudo junto, misturado, mano A Bíblia eu achei também, tá? Tá Achei Bíblia Vai virar católico? Vou Amém Amém, amém Amém no chat Amen Você sabe qual que é o melhor produto Pra se vender do lado De uma... De uma igreja? Ah, qual? Ele é um doce Cada vez que o padre fala Amém Ele grita Doin Olha aí, ó Tá, isso foi legalzinho É sério que você riu disso? Eu achei um pouquinho engraçado, velho Um pouquinho Patético A Bíblia e o Alcorão Meu pau na sua mão Ah, Gabis Oi Eu gostaria muito que você me visse no exato momento em que eu estou aqui, velho Onde é que você tá? Eu tô aqui em cima Tá Acha uma escada e desce por ela Essa aí Essa aí Essa aí é onde você tá Não, você não sabe Presta atenção Olha onde eu tô Eu tô no andar de baixo Aqui, ó Tem uma Uma plataforminha aqui, ó Ah, tá Que jogo incrível Você quer ir procurar o crucifixo? Eu já tô procurando o crucifixo Então vai procurar Eu não tô te entendendo É o objetivo do jogo, porra Isso é burro Eu vou esperar já do lado os itens Já pra fazer um speedrunzinho Papá Papum Aqui Aqui, ó Bíblia Opa Bateria Água benta Bíblia Bíblia e Alcorão Achei Achou? Ah, a lua tá lá na Lá na entrada Vai pedir a bíblia agora, né? Acho que era, sei lá Não, Alcorão primeiro Alcorão? Tá Tô aqui já Vai, só pegar Você pega a lua, porra Não, a lua tá embaixo Eu tô aqui em cima Você tá perto do Alcorão? Eu tô do lado do Alcorão É, foda Tô indo lá Mais fácil, mais fácil Vai, vai, vai Uca, atica E... Dina, ficou sabendo que seus olhos vão ser Pymen Cara Toma no seu cu, Razor Não, foi o Razor que mandou Toma no cu, Razor Pronto Peguei essa merda ali, vai Pronto Contra a bíblia Tom, aí vai tom, aí vai tom Torata do lado do Alcorão Tá, papel 3 Caralho, cara Porra Não, sai daqui Fiquei triste de verdade Fiquei triste de verdade Fiquei triste de verdade Sai, sai, sai Não, tá bom Desculpa Fala pra vocês aí, mano Até mais Sabe quem te chamou? Não, não Demorou, Guinness Não, tá suave De boa Agora vou embora de verdade Vou embora triste Cara, merda Foi, eu deixei no título Eu já sei sobre Soulzone Sabe, porque todo mundo O tempo inteiro Tava perguntando O cara Opa, achei papel 1 Faltou 2 Boa Porque o 3 tá na entrada Você botou sangue por acaso? Então, Matheus Jogos Você fez uma música pro core Então, assim Bacana Mostra pro core Ué Não, pra mim Não entendi É só o seu ponto Ah, mano Direto que acontece por aqui Também não entendo Tudo bem Caralho Aí é pica, mano Cara doidão, mano Será que se você tiver no 100% Essa bicha, essa quebra Não, acho que não Para, bruxa Deixa nós quietinho Não, tá ligado Dá uma sugada Aonde? Jacuz, valeu pela raid, meu lindão Como você tá, Jacas? Eu não gosto do Jacas Mentira, porra Ele é nome de fruta Você jogou com o Jacuz? Ele é nome de fruta Você não gosta de fruta? Só de mexerica Entendi Deu pau na sua putinha E aí, guys? Eu acabei de dar um olé Muito generoso aqui na freira Ela só passa na minha frente Isso tá muito confuso Eu sei que ela só brota na minha frente Eu não tenho controle, porra Eu também não Mas é muito engraçado Você vai ter que se reviver, mano Me fala onde você vai cair Que eu vou aí te reviver Eu tô com dois Só acho muito engraçado Que ela passa É isso aí Caralho Bergamota é o caralho Bergamota não existe, pô Isso aí é além da... Bergamota de coerrola Quem fala bergamota é esquisito Cara, nem sei onde eu tô Oi, tudo bom? Eu sei Eu sou muito mais incrível Do que você pensa Você achou o Mad Kit? Não Por isso que eu te revivi Por que eu não achei um, mano? Só tem mais um, só Porra O jogo tava muito generoso Com os Mad Kit, mano Agora enfriou tudo no cu E sorriu pro caralho, porra Vai que é mesmo Vai que é mesmo Eu só achei mais um Como que sangue Tem o Ardys H e V E o tesouro Ai, velho É Que legal essa rota aí Que não serve pra absolutamente Porra nenhuma Da hora Quem fez o design dessa casa aqui Deve estar de parabéns, mano Porra Deve ser demitido Deve ser demitido a cascudos Essa freira Passando Correndo Tá maravilhoso Achei um Achei um Aqui Essa freira É muito engraçada, mano Ah, agora eu entendi Porque a visão fica meio turva Ah, agora eu entendi porque a visão fica meio turva Nossa, Minus, eu tô achando Também não Eu acho que tá lá embaixo, hein Só o 3 na cozinha Moleque, palma o seu cú, tá ligado? Vou descer Desci Perfeito Perfeito Desci e morri Da hora Nice Caralha, mano Que lugar que eu não lembro de ter visto aí Nossa, estátua aqui Tá vivo? Tô Eu acho Tá tomando o cú, porra Porra Isso foi claramente uma experiência, chat Eu saí da casa por um momento Foi muito engraçado Eu achei Não, relaxa, eu tenho um magic kit só Tá Eu tô guardando um pra mim também Que é o único que eu tenho Então eu não tenho muita esperança Não tenho muita opção no caso Agora eu vou usar Agora eu vou usar os 24 incensos, Guinas Pode Fodeu Sabe o que eu sugiro? A gente deixar os últimos incensos pra pegar no mesmo canto Você vê que meio que é foda-se também A gente nunca conseguiu acender todos os incensos É, foda-se Foda-se, foda-se Esquece o que eu falei Que plano merda Só acende essas bosta aí no inferno Tem um incenso no cu acende E vê se a bichinha para de caçar você E os incensos eu não acho que eles são aleatórios não, mano É, no sótão eu sei que tem bastante Eu tô no sótão Você tá no sótão? Não, eu tô no porão Você tá no porão? Ah, vai tomar no seu cu, Gabs Você tem magic kit? Não Toma, pega, rápido Não, 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 pode pegar Pode ficar contigo Não, você não tem magic kit? Eu tenho, eu tenho Ô filho da puta Você tem bateria? Não Tá, pega aqui Não, não, tem, eu tenho Tenho uma, tem uma Me ajuda aqui, por favor, Gabs Como que você morreu? Ah, mano, sei lá Acho que vida baixa ele fica aprestraumatizado Eu já levantei, eu já levantei, foda-se Ai, tomar no meu cuzinho Maravilhoso Você não tem mesmo? Não, tem, 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 sim Então vai se fuder, porra Eu tô no seu cu, cara Você tem sangue, porra? Tenho três Eu ia falar pra você me dar pra eu colocar na moça lá Opa Opa Ah, tá, você acendeu algo É, dá o, tenta dar o sangue pra, pra velha ali, ó Dá os três ali Tá foda, mano Bateria 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 Água Gabs ao som de Metallica Morri É meu Morri Aham É que eu acho que eu tô pedindo desse jogo, não pode ser descrito em palavras Tá, eu só tenho mais um medkit Eu tenho um aqui também Eu tenho um aqui também Ó, é de novo esse portareiro, caralho Bateria 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 Onde você lá que estão os últimos? Vamos lá Como um time Vamos lá Nosco faz assim Ah, foda-se, cara Eu ia esperar um pouco Mó Ir Ir Ang ह G Eu falo assim, velho. É tão ruim que você atravessa as portas. Não tem nem efeito de susto, assim, de medo. Você só atravessa a porta e ele passa. Passa aí na porta fechada. Você vê esse modo? Falta quatro. Ah, eu sempre passei. Nossa, a bruxa tá passando pra caralho. Passou mais quatro bruxa. Passou mais quatro bruxa. Você morreu? Você morreu? Não. Achei um ativo só. Solta ou porão? Eu to no sótão. É, eu to em baixo. Então é porão! Ah, porão, porra, porra. Filho da puta! Cara, o foda é que o Leon tem kit médico. É, não tem, só tem um. Ah, não, não, não. Tem mais um de 6. Boa, falta 2. Deve tá lá em cima. A galera não deixou, velho. Porra, 24 é muita coisa, caralho. Você tá maluco? Tá, eu to no sótão. Sótão é em cima, velho. Isso. Cara, assim não dá, velho. A bruxa tá pro caralho, velho. Não é bruxa, é freira. O que é só você? É freira? Vagabundo, velho. Numa coisa. Senta também. Vou tirar a bruxa pra mim. Olha só. Vou tirar a bruxa pra barra. Não é bruxa, e freira? A A Bqui. Please take your seat to the exit. The subject must urgently head to the exit. Fechou? Não. Vou para o porão. Fechou lá em baixo. Cara! Sério! Você morreu? Não! Para de perguntar se eu morri, demônio! Não dá barulho. Fuso com medo. Foda-se. A gente está em baixo. Achei mesmo. Não, não dá barulho. Não, não dá barulho. Cala a barulho. Esse filme é só o chute. Ah, peguei uma água. Não, eu morri. Cadê você? Eu morri! Calma, você não sabe onde você está, né? Não, ainda não. Calma. Você está muito desesperado. Calma. Só dói na situação, mano. Cara, não sei, mas eu não sei o que tem que ser isso, né? Não sei. Achei. Achei. Porra, achei mais um. Caralho. Bota um. Caraca, ele aqui é assim, mano. Porra, 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 porra. Calma, calma. Cadê você? Cara, eu estou por aí, velho. Vai, vai, vai tentando achar o bagulho. Espera aí, pô. Ué? Eu tinha três medkits. Se eu te contar o que aconteceu, eu acho que esse jogo, ele leva o prêmio de pior jogo do ano. Posso? Você está pronto? Você está pronto? Estou. Eu estava com um de vida. Eu tomei susto para o chupacu e para a feira ao mesmo tempo. Ou seja, será que o jogo contou duas mortes? Não, não é possível. Eu tomei dois sustos ao mesmo tempo. A bruxa me pegou, a freira me pegou, mano. Espera, como que a freira te pegou se ela me pegou ao mesmo tempo? Ué? Sei lá, mano, só vou pedir reembolso dessa vez. Será que acabou o tempo e aí literalmente a gente só corre? Talvez. Que jogo merda. Vamos ver, vamos ver o final do jogo. Vai, vamos ver. Tá. Vai para o cemitério e acha o bagulho da chupacu. Que porra de escada é essa? É essa escada aí! Poxa. Vai nessas escadas. Mano, era um Venom? Que porra é essa? Versão antiga do jogo. Ah, se pá. Deve ter melhorado as texturas essas caralho aí. A procedura de emergência está ativa. É uma situação de Coderev. Deve o carro imediatamente. Olha lá, olha o atravessando a porta. Aí. Ali é a pedra. Eu achei essa versão mais bonita. Achei essa versão mais bonita. Várias vezes. Vai achar. Oi, cortou, tá? Vai para o sótão. Tá, deve ser aquela porta ali na vó da traficada que eu passei com as duas coisas. Certamente, certamente. E agora vem a pergunta melhor ou pior que vai ter a vó da traficada? A procedura de emergência está ativa. É um Coderev. 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 Eu retiro o que eu falei. Tá vendo, Guido? Tá. Ah, é essa porta aí. Eu passei por ela. Família, a live foi muito boa. A live foi boa demais. A live foi foda. Gabs, pergunta sincera. Você esperava algo a mais? Não. Perfeito, perfeito. É sobre isso, né? É sobre isso. Ó, eu voto em voltar nesse jogo qualquer dia pra tentar zerar. Eu voltaria também. Ele é ruim no nosso nível. É ruim. É um jogo ruim. É do nosso nível. É perfeito no nosso nível, fio.